Beleza rapaziada, eu descobri que existe um Omnitrix muito forte E eu vou ter que fazer ele hoje É esse Omnitrix aqui chamado Omnitrix Sumo Pra quem não lembra, é o Omnitrix de quando o Ben foi pro mundo dos videogames, o mundo dos jogos Então ele deve ser muito forte Pra fazer esse Omnitrix eu preciso de couros, uma espada de ferro, um Omnitrix clássico e alguns irons Ou seja, ele é muito fácil Outro Omnitrix bem poderoso é esse daqui, o Relógio do Poder Já fala pelo nome né, Relógio do Poder, então tem que ser poderoso Porém ele é muito difícil de se fazer Porque você precisa do Omnitrix e do Omniverse E pra fazer o Omniverse você precisa dos 3 Omnitrix Pra fazer esse Omnitrix você tem que fazer 4 Omnitrix Mas eu vou tentar fazer ele hoje Aqui nesse baú já tem alguns ferros e alguns relógios Então talvez eu consiga fazer Eu tenho que fazer uma espada de ferro Um Omnitrix normal E já era, o Omnitrix Sumo tá feito E agora eu tenho um novo Omnitrix que me dá essa armadura muito louca Esse Omnitrix tem dois aliens Porém são dois aliens muito fortes Porque um deles é o Gigante Eu não consigo nem ver meu corpo, só minhas pernas Não, ele tem vários, caramba 4 Braços, Bala de Canhão, Ultra T, Chama, XLR8, Diamante, Alien X, Gigante E o Atômico, ele tem um Atômico Galera, pra quem não sabe esse daqui é um dos aliens mais fortes do bem Ele é muito forte Eu acho que hoje eu vou usar o Atômico Se liga no poder dele, olha isso, é muito grande cara Bom, mas eu gostei desse relógio Até porque ele me dá uma mega armadura Agora com esses recursos eu vou ver se eu consigo fazer Omnitrix Do poder Eu vou precisar de um Omnitrix normal E já vou fazer aqui o meu recalibrado Eu vou precisar fazer outro relógio Outro Omnitrix normal Um recalibrado E um super Omnitrix Eu já tenho os três Omnitrix necessários Porém faltou esmeralda Apenas três esmeraldas Eu vou ver se tem alguma dessas casas Bom, aqui nem baú tem Meu Deus, outra casa sem baú Tá, minhas esperanças tá nessa casa Vamos ver Vai, bora ver Não Não Caraca, tô ficando triste Ai, finalmente Nove esmeralda Cara, isso daqui é muito esmeralda Porque tinha outro baú que tinha, nossa, muito diamante Porém não tinha nada de esmeralda Agora eu faço o Omnitrix do Omniverse Eu vou precisar de um corante laranja Então precisa achar uma flor laranja Galera, finalmente achei Bora pegar aqui E prontinho Só voltar pra casa agora Agora eu faço esse corante E deixo ele embaixo do relógio aqui Agora eu tenho um Omnitrix do poder E aqui tem vários e vários aliens E muito poderoso, galera Tipo, muito forte mesmo Eu tive uma ideia pra testar a força desses dois Omnitrix Que tal eu lutar contra o Wither? Sim, aquele boss do Minecraft que é mega poderoso Pra isso eu vou precisar entrar no Nether Uou, eu cheguei aqui no Nether E eu preciso encontrar uma torre Aqui no Nether eu vou usar o relógio do poder E pra lutar contra o Wither eu uso outro Galera, eu acabei de achar uma fortaleza E é disso daqui que eu preciso GG, então Vou usar o Feedback, já que ele é muito forte Só falta achar esse esqueleto agora Cara, ali eu acho que eu já tô vendo alguma coisa Eu já vou chegar no... Bum! Meu Deus, assim eu lago tudo Caraca Tá, os bichos aqui é muito forte É muito... Meu Deus, eu tô lutando contra esqueleto gigante Tá, eu acho que eu vou ter que usar um alien mais forte Do que esse daqui que eu tô usando Não Tá, eu aguento Eu aguento Eu aguento Tá, agora eu vou ter que subir lá pra cima Bom, vai ser melhor usar esse Omnitrix aqui Que tem mais alien Eu vou take de atômico Beleza, tô chegando aqui com atômico E meu Deus Oxi, tem um Enomossauro aqui, mano Quem é esse ser? Oxi, quem é? É eu... Opa, você transforma? Cara, o que você tá fazendo aqui no Nether? Eu tô treinando meu Omnitrix, mano Ah... Eu tô treinando, né? Lutando contra esses bichos mega fortes? Sim, velho E eu vou falar pra você Não tá nada difícil Ou não tá nada fácil Não tá nada difícil, não? Não, não, imagina Uh, já peguei uma cabeça Você quer uma ideia? Qual? Você quer ficar mais forte E testar seus poderes, né? Com certeza Então a gente lutar contra o Wither Aquele mega boss do Minecraft Ah, eu acho que não vai dar muito certo Eu, mata ele de novo Já era, já era aqui, ó Por que você acha que não vai dar muito certo? Ah, mano Ele é muito forte, né, velho? Ele é o boss do Minecraft, cara Ah, mas eu acho que dá certo sim Esqueceu que nós temos o Omnitrix? Eu quero arriscar Se você quiser fazer isso Eu tenho uma ideia De como a gente consegue muito fácil Eu tenho uma aqui também, velho Cara, eu tenho uma ideia Você quer lutar mesmo contra esse Wither? É... Não é uma boa ideia não Mas tá, vamos Pode ser, pode ser, pode ser, velho Bom Você tem um alien Que ele consegue pegar muito obsidia muito rápido É... Pega esse alien Faz uma arena Porque a gente vai ter que prender esse Wither E eu vou atrás dessa cabeça que tá faltando Que no caso é uma Pode ser? Pode ser, então Então vai lá, conta com você Faz lá na vila, beleza? Beleza Cara, agora que eu já convenci o Pablo Só falta eu conseguir mais uma cabeça de esqueleto E não vai ser tão difícil Porque aqui tem muito esqueleto Tá, só tô com uma Meu Deus, olha o tanto de esqueleto aqui Tá, vou derrotar bem fácil Até porque eu sou o Atômico Ah, o ruim que ele me manda pra baixo Mas eu vou, então não tem problema Nossa Senhora, eu tenho poder Tá, disse, eu não sabia Então toma Você quer poder? Eu também tenho Você quer poder? Eu também tenho Tá, o poder Meu poder acabou com eles, velho Cara, olha o tanto de esqueleto que tem aqui Meu Deus Vai ser difícil até pro Atômico enfrentar isso Aí eu caí Tá, vamos derrotar o máximo Meu Deus, eu tô tomando muita porrada Tá, subi Mas aqui tem um monte, cara Não acaba Eu vou ter que atacar de longe assim Nossa, olha o tanto que eu destruo Eles não aguentam o poder Tá, aqui tem dos normalzinhos Que é mais fácil de derrotar Tá, eu só tenho uma ainda Nossa, olha o tanto Vai, eu tenho que pegar só uma cabeça, velho Tá, eu acho que vem uma 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 Os pacientes não param de me seguir Tá, galera, eu não consegui Então eu vou ter que lutar mais Nossa, olha o tanto Beleza, tô derrotando vários Nossa Cara, não para de surgir mais e mais Ô, dropou, dropou Aí, galera, eu tenho dois E o Pablo falou que já tinha um Então agora só falta pegar areia Já achei aqui a areia E vou levar um monte Agora é só voltar pra casa Beleza, já achei o portal Finalmente o Lar Doce Lar Agora é só encontrar o Pablo Nossa senhora Já vi um friagem aqui Pablo, conseguiu? E aí? Consegui, cara Sério? Aham, sim Cara, então deixa eu só guardar algumas coisas Porque meu inventário tá muito cheio Tá bom Meu Deus, olha o tanto de carvão que eu consegui lá E osso também, né? E aí, Pablo, bora lá? Consegue me mostrar onde é? Vamos lá, ô Sim, sim Vem cá, vem cá Daqui você já consegue vir Não consegue, não? Tô conseguindo ver uma estrutura muito grande ali Aham, vem aqui, vem aqui Ô, você consegue me emprestar a cabeça de Wither que você tem aí? Ah, verdade Você pegou quantas lá? Duas Ah, nice Valeu Agora é só fazer o Wither Cara, a gente vai ter que fechar isso, tá? Eu acho Você acha que ele sai aqui? Não, não É impossível ele sair aí, cara E nem por cima? Também não Não, por isso que eu já fiz algum assim, ó Alguns assim, tá vendo que ele... É, é Eu acho que ele sai Eu acho que ele sai Mas beleza Antes de tudo eu já vou me transformar aqui num alien muito poderoso Ô Oi Inclusive eu quero deixar um poder novo Cadê? Poder novo? Mostra aí Sim Mutante Rex Ô Gostou, gostou? Cara, mano Que massa, velho Você é um mutante Rex Sim Será que ele dá dano? Deixa eu dar um tapa pra você Imagina Não, não, não Eu vou lutar como gigante Tá, eu não consigo andar Que isso, cara Você é bem gigante Eu fico preso É, eu fico preso Eu não tenho como Ah, então eu vou lutar como... Quatro braços Que é um alien bem poderoso Você está pronto, Pablo? Ah, eu estou preparado Estou preparado Vai Então, beleza Um, dois, três Pablo sai de perto Sabia que é bom começar Ai, eu vou correr Tchau, corre Não, corre Calma, calma, calma Vamos ver Explodiu Pablo Ele não foge não, Pablo Eu acho Tá Nossa Ah, não, tá de jogo Não, não, Pablo Eu não deu Vou pegar um alien que voou, Pablo Eu vou pegar um alien que voou, Pablo Não deu um tapa nele Eu creio Você está tanto Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus Eu sabia que ele ia fugir Tá, estou arrebentando ele aqui Estou arrebentando ele com o atômico Eu tive que pegar o atômico Nossa Meu Deus Vou Ele está indo para longe, Pablo Estou indo atrás dele Beleza Cuidado para a gente não se bater Meu Deus, Pablo Tá, estamos indo Litter, você não vai escapar Nossa, ele está voando muito alto Eu vou ter que dar uma fúgida Porque eu levo muito o dano dele Você leva? Muito Estou com o atômico Eu não levo nada Vai Mas quando eu acerto Nossa, eu arrebento muito ele Eu arrebento muito ele Só que ele não desce Tá, o Eater Nossa, eu não sei para onde ele está indo Boa, Pablo Agora eu sou friagem Porque ele não tem convicão Nossa Tá, mas quando eu acerto dois Olha isso Ele está regenerando Ah, ele vai cair Ele está aqui embaixo Ele está aqui embaixo Ele está aqui embaixo Já era Pablo, derrotei Derrotei Olha aqui Isso aqui não explode não, né? Ele machuca Sim Sai de perto Sai de perto É brincadeira? Ah, explode Mas não machuca Aí, precisa disso Bom, você tem o mutante Rex, né? Sim Eu posso testar ele? Ah, ah Não É sério, por favor Por que você quer testar ele, cara? É meu poder novo Você quer testar meu poder novo, mano? É que eu queria fazer a luta Tipo, o Ben 10 versus o mutante Rex Hum, pode ser Seria interessante, hein? Então, todo mundo sabe Que o mutante Rex É do mesmo criador do Ben 10 Até já teve um crossover dos dois Então a batalha seria muito épica Empresta? Tá, tá bom Toma, velho Valeu Me devolve Tá, eu vou te emprestar um Omnitrix, então Uh, uh, uh Legal Ah, do Ben Irado Uh Tá, eu tô aprendendo Canhão Ah, eu ganhei efeitos Que da hora Espada Oh O mais forte eu acho que é o espada, hein, Pablo E o irmão Ih, não sei não É, eu acho que o espada é o mais forte Usa um Allen aí De certeza Uhum Eu vou usar o mais fraco aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui, ó Uh, beleza Quando eu começo a correr eu pego speed também Sabia? Com o mutante Rex Sério? Corre aí Calma que eu tô com fome, cara Preciso comer Senão o meu speed não ativa Tá, aí já ativou Já ativou, já ativou Ativou? Uhum Ali, você quer fazer a luta, então? Ah, eu quero, hein Preparado? Cara, eu tô preparado Então vem, valendo Tá Ó, cuidado, tá? Quando a gente ficar com pouco coração, avisa Vem, toma Ui, tá Mano, você quer uma notícia boa? Você só tira um de vida É sério? É, melhor você pegar um Allen mais forte É sério? Vou apelar, então Ah, mas o fogo chama chato, né? Beleza Vou apelar, então Ah, então você tá apelando? Toma É óbvio Cara, é muito É muito da hora Jogar de botão de Rex, cara Você não vai chegar aqui em mim Para de Para de Forro, mano Sai, 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 sai Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Você já tá com pouca vida? Sim Ah Uma mentira Uh, Mandrake Nossa Toma Que isso Tá Não vou chegar pra ativar mais, cara Não Ai, ai, eu sou beija Tá bom, tá bom Eu arrego, eu arrego, eu arrego Arrego, eu arrego, eu arrego Não, não, não Desativei, desativei Olha aqui, desativei Ah, tá, beleza, então Tá, o seu Mutante Rex de volta Aí, ó Nossa, eu sei que você tirou a pele no fogo Ia ser muita mancada, cara Não, você é doido Eu não sou burro a esse nível, não Toma, seu Omnitrix novamente Uh, obrigado, Pablo Bom, Pablo, a gente derrotou o Eater E eu precisava dessa estrela aqui Muito obrigado Se você precisa de qualquer coisa É só chamar, beleza? Tá bom Olha a pergunta Por que você quer essa estrela, hein? Pode fazer o Omnitrix Ah, beleza Então me dá essa aí Que eu vou fazer o meu Aí depois eu desenvolvo Não, não, não Não Você quer o Omnitrix de presente? Ah, eu quero, hein Porque o meu é complicado Pode ficar com ele Obrigado É, que é nóis Tchau Tchau, eu ouvi, tá? Eu ouvi Tchau Que moleque mal agradecido, cara